A jovem em plano emitiu o trio ternura bolsonarista Augusto Nunes, o Guilherme Fiúza e o Caio Coppola. A RedeTV chutou o Lacombe e até a filha do Silvio Santos colocou o ministro bolsonarista das comunicações para fora de casa. A melicada não abriu as portas dos quartéis e deixou os manifestantes no dilúvio em Brasília, apesar dos gritos desesperados de socorro. A arca de noeda marinha estava com superlotação, não havia nem picanha nem pudim de leite condensado para todos. O capitão está trancado vagando no alvorada sem receber ninguém, o corpo da Michele ainda não foi encontrado e os filhos sumiram das redes sociais. Os senadores e deputados eleitos pelo bolsonarismo estão preocupados com as suas salas no Congresso e apartamentos funcionais em Brasília. O Aldemar da Costa Neto se apressou em desmentir a notícia de que o PL iria contestar o resultado das eleições no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Não há sequer de torida às unhas concluídas, afirmou. Enquanto isso, os velhos parças Lira e Pacheco já ensaiam o Kama Sutra com o Lula e com o Alckmin. Os zumbis bolsonaristas estão vagando dispersos pelos pastos, sem o som do berrante do mito para guiar o caminho em busca do Código Fonte, o novo Santo Graal, que vai exercizar o Brasil do anticristo lulista e do socialismo, e anular as eleições com o apoio do Tribunal de Raia e o Exército da ONU, da Organização das Nações Unidas. A pistoleira Zambelli já está em Washington cuidando dos trâmites. O bolsonarismo não é fascismo, é um esquema de pirâmide. E, pelo jeito, a banca quebrou, virou uma bolha, explodiu. É o que nós temos, né? Magnífico.